Senhoritas, senhoras, senhoritos e senhores, eu estou aqui em primeiro lugar por uma ferramenta que é muito legal, chamada networking. Conheci o professor Edson já faz algum tempo, hoje grandes amigos, já fizemos grandes negócios, mas principalmente a grande amizade. E queria aqui, em nome dessa equipe que estará aqui representando, dar um pontapé inicial nesse grande evento da primavera. Também para o professor Pianaro, nada melhor do que começar falando ou tentando cantar sobre primavera. Mas a gestão de empresa sempre diz, né? Alex, vamos lá ver pessoas certas nos lugares certos. Então vamos lá ver que nota vocês dão para esta canção de primavera. Porém, a diferenciação, o algo a mais hoje, essa é a grande essência do ser humano. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Não pensem e ainda me dar uma nota. Porque na vida, tudo se faz com uma grande equipe de pessoas. Gente, apresento a vocês. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo. Primavera, seja muito bem-vinda. Obrigada. 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 Obrigada.